A paz do Senhor Jesus é uma alegria uma vez mais falar a você querido seguidor aqui do canal Iádio TV nós estamos nas pré-aulas de jovens a lição de hoje que será ministrada será a lição de número 10 que tem por título Jesus o bom pastor desejo já você uma excelente aula nesse domingo que você e sua classe estejam aí aproveitando usufruindo de tão ricas bênçãos e tão ricos ensinamentos que estão sendo aí ministrados ao longo do estudo desse evangelho o evangelho de segundo João queridos o texto principal diz assim eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas João capítulo 10 versículo número 11 resumo da lição como pastor o Senhor Jesus Cristo não apenas protege o rebanho mas dá a sua vida por ele e aqui nós vamos estudar então queridos que Jesus estando ainda em Jerusalém ele estava em Jerusalém quando ele vai ministrar aqui esse discurso tão rico em teologia tão rico em ensinamentos aqui do capítulo 10 queridos nós temos algumas palavras algumas declarações de Jesus ao longo desse trimestre você está estudando aí você já estudou na verdade acerca dos sete sinais que Jesus operou ou ainda no próximo a lição lição 11 você vai estudar sobre o último sinal você já estudou sobre seis sinais mas também há declarações que Cristo faz nós temos oito declarações especificamente onde Jesus diz que ele é o filho do homem que ele é o pão da vida que ele é a luz do mundo que ele é a porta das ovelhas que ele é o bom pastor a qual será estudado esses dois pontos hoje que ele é também a ressurreição a vida o caminho a verdade e a vida e também ele é a videira a verdadeira então há muitas declarações que provam aí Jesus Cristo como sendo unigênito filho de Deus que é a pregação que ele fez né de forma muito simples mas não simplista a Nicodemos a qual já foi estudado quando ele diz que Deus por amar o mundo de tal maneira entregou o seu filho unigênito ou seja o único filho né Deus Jesus nós vamos estudar nessa lição que ele faz parte né ele é Deus Deus em essência né formado ali em três pessoas distintas pai o filho e o Espírito Santo e aqui nós temos Jesus Cristo encarnado falando ao judeus nesse capítulo de número 10 queridos nós vamos ver nessa lição né a missão redentora de Jesus nós vamos falar um pouquinho sobre a entrega pessoal sobre a glorificação né o cuidado de Jesus com as suas ovelhas sobre promessas que Jesus fez quando haverá somente um rebanho e um só pastor e também nós temos mensagens escatológicas aqui a serem estudadas nessa pré-aula e que com certeza serão muito mais aprofundadas em sala de aula queridos o tópico 1 vai dizer sobre o aprisco de Deus né a abrangência da mensagem nós temos aqui Jesus dizendo que ele é a porta das ovelhas e ele é o bom pastor isso está registrado em João no capítulo 10 versículo 7 e também no versículo 16 queridos nós temos aqui uma imagem de um aprisco lá no deserto ok você vai verificar nessa imagem que o pastor ele costumava depois que todas as suas ovelhas já estavam no aprisco ele costumava ficar a entrada ali sentado inclusive a porta né descansando mas também de olho em tudo que acontecia cuidando do seu rebanho e Jesus vai dizer que ele é o bom pastor e ele também é a porta porque quem entra pela ovelha é somente o pastor ou somente as ovelhas então Jesus Cristo falava ali aquele povo que entendia muito bem o contexto daquela época porque uma ovelha só reconhecia outro pastor se esse por exemplo fosse criado desde menino como pastor já atual e esse menino então começasse a ficar ali junto elas iam acostumando com o cheiro daquele menino e consequentemente quando o pastor não pudesse estar ali esse menino poderia fazer as funções assim com certeza foi com o Davi quando ele assume o rebanho do seu pai de Gessé então nós temos aqui grandes ensinamentos também quando Jesus vai falar assim que ele denuncia que antes dele havia ladrões, salteadores e mercenários que vai falar aqui no subtópico 2 e aqui é importante você falar com os seus alunos sobre o fracasso de Israel, o fracasso dos antigos líderes ou seja, dos pastores antigos aí, verotestamentários em Israel nós temos que depois de Moisés, Josué assumindo ali Josué faz um trabalho excelente mas a Bíblia vai dizer que a nação, a geração ali que nasceu depois não conhecia, infelizmente não conhecia a Deus como realmente deveria conhecer então começa a ser instituído ali em Israel aqueles mais de 300 anos do período dos juízes onde grandes homens e mulheres de Deus fizeram uma diferença nesse povo posteriormente nós vamos ver entrar a monarquia e antes de entrar a monarquia nós já vemos um fracasso aí grande um baixo nível espiritual da classe sacerdotal isso nós vemos muito em Eli, quando Eli tem ali os seus dois filhos que comem da gordura do rebanho e aqui fica também já a consideração que nós precisamos cuidar para saber se realmente estamos sendo pastoreados aqui falando agora de pastores físicos, pastores homens e mulheres de Deus que fazem esse trabalho, que tem esse ministério e realmente são chamados por Deus há muitos, claro, eu falo aqui da Iádio a qual nós temos por pastor presidente, pastor Sérgio Melfior que é uma bênção, é um homem de Deus é um exemplo de caráter, um exemplo de ministério nós temos sobre a nossa coordenação aqui o pastor Leandro Machado que também é uma bênção a coordenação de Bedeu, pastor Josias Rosa enfim, homens e mulheres de Deus que vão se levantando mas também há infelizmente pessoas com baixo nível espiritual realmente que querem aproveitar-se somente das ovelhas não é o caso, eu creio, da sua congregação, da sua igreja e se for o caso que Deus tenha misericórdia conduza a vida dessa pessoa para que possa cair em si e saber que nós somos, todos nós, somos servos até mesmo os maiores pastores são copastores porque nós temos um pastor maior que é Jesus Cristo a qual Ezequiel 34 vai falar muito sobre o bom pastor mas isso será tratado um pouquinho mais no final da lição você pode dar algumas pinceladas com o seu aluno sobre esses assuntos também e então quando entra a monarquia nós vemos uma decadência ainda maior por quê? porque quando tinha lá, né, Saúl nós vemos profetas chegando diante de Saúl o próprio Samuel que exercia a função de sacerdote e também ele era um profeta e foi também o último juiz de Israel o próprio Samuel vai falar contra o rei Saúl quando ele faz ali os seus erros, né quando ele preserva, por exemplo o rei que era para ser destruído lá dos Amalequitas o Agag quando ele sacrifica dizendo que ele precisava sacrificar ao Senhor porque Samuel havia demorado e Samuel vai dizer uma palavra, né que Deus tem muito mais compromisso em que se obedeça a sua palavra do que seja sacrificado a ele então, depois disso nós vamos ver, né profetas se levantando uma horda de profetas de falsos profetas se levantando ali então é isso que você pode ali é falar para os seus alunos relembrar um pouquinho da história porque nós vamos ver que infelizmente essa classe de profetas faz com que cada vez mais e mais o nível espiritual e o nível moral também da nação de Israel caia a ponto de Deus entregar eles para a Síria ali no ano 773, por exemplo quando a Síria destrói realmente Israel nós vamos ver depois em três levas a Babilônia destruindo as Judéias quase 150 anos depois então, há muitas coisas que esses falsos pastores causaram sobre a nação de Israel e nós temos que saber também aqui vai falar sobre o comportamento das ovelhas nós temos um bom pastor então nós precisamos, né nós conhecemos a voz do nosso pastor e precisamos ter a confiança e nos deleitarmos lembra do Salmo 23, né o Senhor é o meu o Senhor é o bom pastor, né de nada tenho falta ou nada me faltará ou nós precisamos entender que nada, nada realmente nos falta quando nós estamos juntos do pastor mesmo que faltem coisas físicas faltem coisas até mesmo dentro da nossa alma no sentido assim de vontades e tudo mais mas nós temos que entender que Jesus supri tudo aquilo que nós precisamos Jesus ele é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos querer que nós possamos ter realmente Jesus é o nosso maior bem então nós precisamos submeter-se integralmente, né ao seu pastoreio com isso, professor você já vai ter finalizado aqui o tópico 1 da lição e vai poder iniciar os tópicos seguintes no tópico 2 vai falar sobre dou a minha vida e vai falar aqui sobre a abenegação de Cristo né Cristo entrega a sua vida isso fica muito claro no versículo 18 do capítulo 10 quando Jesus diz assim ninguém atira de mim mas eu de mim mesmo a dou tenho poder para dar e poder para tomá-la esse é o mandamento que eu recebi do meu pai aqui é muito bom você falar para a tua classe de jovens que Jesus ele não foi morto não mataram Jesus Jesus não foi assassinado pelos romanos e pela elite judaica não, não Jesus ele se entregou ele foi um ele se martir ele foi um mártir ele se entregou e é importante também aqui falar um pouquinho sobre a redenção, né saber que Jesus se entregou por nós era para eu ser crucificado era para você ser crucificado era para o seu aluno a sua aluna ser crucificado mas Jesus ele tomou ele tomou sobre si todos os nossos pecados as nossas dores as nossas iniquidades ele leva sobre si nos dando a vida eterna e você e eu podemos glorificar o nome do Senhor e sermos gratos a ele por isso queridos é importante lembrar também nesse momento lembre lá da prisão de Jesus Pedro pega uma espada corta a orelha de Malco servo do sumo sacerdote e Jesus diz olha não faça isso se eu quisesse eu oraria meu pai acho que ele não me mandaria aí 12 legiões de anjos querido uma legião romana eram 6 mil soldados 12 legiões nós estaríamos falando em 72 mil soldados uma vez um anjo matou 185 mil soldados assírios bem armados bem treinados então entendo o seguinte Jesus ele tinha poder para se livrar sim da cruz mas ele sabia que o seu propósito era morrer por todos nós ele é o bom pastor e ele faria qualquer coisa para aí ter a sua ovelha novamente e resgatar a sua ovelha ele nos resgatou do poderio do inferno da morte e do pecado por isso glorifiquemos a esse Jesus tão maravilhoso e o segundo subtópico aí do tópico 2 vai falar um pouquinho sobre o esvaziar-se a si mesmo aqui nós temos um termo grego que é apresentado ali em Filipenses no capítulo 2 versículo 7 que é aquenosis aquenosis ela é o esvaziar-se realmente imagine Deus com toda a sua glória o Pai, o Filho e o Espírito Santo toda glória poderio criou o universo o que é a via láctea a galáxia que nós moramos em meio ao universo não é nada queridos ela é um pingo de água no oceano o que é a terra diante da via láctea não é nada também é um grão de areia na praia o que somos nós somos ínfimos mas Jesus ele se esvaziou por mim e por você então nós temos certeza que Jesus resgata imagem e semelhança de Deus ele resgata-nos como criatura nos trazendo para sermos filhos trazemos para sermos ovelhas do seu passo para sermos do seu aprisco e Paulo ele vai estimular também nós é importante dizer isso aos seus jovens para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também ali em Cristo Jesus que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus diferente de Lúcifer Satanás ele não sendo nada porque diante de Deus ele não é nada até hoje nunca foi nunca será mas ele quis ser igual a Deus colocarei o meu trono acima e serei semelhante ao altíssimo contudo serás derribado abaixo então ele não tem poderio mas Jesus com todo poderio que tinha ele esvaziou-se ele foi humilde ele foi obediente e obediente até a morte de cruz queridos nós precisamos entender que nós por mais que você estude a vida toda por mais que você seja o presidente da maior convenção por mais que você tenha o maior cargo político por mais que você tenha a melhor profissão o melhor o melhor cargo esteja com a maior riqueza você e eu não somos nada nós precisamos de Jesus isso me recorda e você pode falar com seus alunos lá sobre o momento do lava-pés Jesus ele chega lá para a última ceia e talvez os discípulos estão se perguntando mas quem vai ser quem que vai nos servir aqui quem vai ser o anfitrião quem vai ser o servo mais para o servo que era a pessoa que ia ungir a cabeça e ia lavar os pés talvez ele estava dizendo não eu não vou fazer isso e Jesus chega tira sua túnica singe-se com uma toalha e vai ali e lava os pés dos discípulos o criador do universo queridos estava ali fazendo isso 100% homem 100% Deus e vai dizer aqui no subtópico 3 a glória de Cristo ele vai ter uma glória muito maior ele vai o nome dele vai ser colocado sobre todo o nome o nome de Jesus ele é o maior nos céus na terra debaixo da terra enfim o nome de Jesus é o nome mais forte o nome mais poderoso glorifique ao Senhor Jesus com seu aluno com a sua aluna lá em sua classe espero que esteja sendo bênção para você aqui essa pré-aula se está sendo bênção se inscreva aí no canal da Iadio TV também dê o seu joinha coloque o seu comentário se assim você se sentir no coração e porque nós estamos aqui na nós da Almádio da Almádio EBD prontos a servir você porque somos servos assim como exemplo de Cristo e também é importante falar sobre aqui tem muito assunto é muito rico essa aula 10 eu estava conversando com o Mário Gonçalves que também é um professor aqui que um pouco antes de gravar essa pré-aula que é muito rico muito rico rico em teologia rico em assuntos enfim tem que tomar muito cuidado aqui eu estou me segurando para não entrar em alguns assuntos nessa pré-aula então tome cuidado claro eu sei que você professor e professora vai cuidar aqui e aqui nós estamos dando alguns insights algumas dicas é uma pré-aula e não uma aula mas você pode falar também sobre Colossenses 2 e 15 inclusive a lição vai sugerir que vai falar lá e despojando os principados e potestados os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo aqui Jesus Cristo triunfou totalmente queridos na cruz Jesus nos deu a vida eterna nos deu redenção nos trouxe a justificação nos trouxe a adoção estamos santificados pelo Espírito Santo fomos adotados por Deus nós fomos redimidos reconciliados com o Senhor mas também o inimigo e os seus adeptos foram envergonhados porque o Senhor Jesus Cristo é o maior queridos no tópico 3 então finalizando essa lição vai falar sobre um só um só rebanho nós temos profetas do Antigo Testamento como por exemplo o próprio já foi aqui dito sobre Ezequiel Ezequiel 34 vai falar sobre o pastor eu comentei só mas você pode entrar um pouquinho nessa questão ler inclusive ali com seus alunos Ezequiel no capítulo 34 onde vai ter uma promessa grande de um pastor que vai ser maior que vai realmente ter um rebanho de verdade ele vai ser o bom pastor o pastor verdadeiro que há de apacentar e lhe servirá de pastor e será aqui a lição vai dizer vai colocar aqui inclusive parte do versículo que quem lhes irá de apacentar será o meu servo Davi então aqui colocando também Jesus Cristo como Messias João lembra que ele tem essa incumbência esse é o foco dele combater o gnosticismo e colocar Jesus como filho de Deus sendo 100% homem 100% Deus também Zacarias vai falar sobre Jesus Cristo como Messias Isaías o chamado profeta messiânico vai ter muito conteúdo queridos judeus e gentios subtópico 2 quando Jesus fala tem outras ovelhas e aqui com certeza os judeus bugaram eles não sabiam o que Jesus estava falando mas eu e você sabemos que essas outras ovelhas que vão ser do mesmo aprisco que eram do outro aprisco mas vão ser do mesmo está se referindo aos gentios que somos nós que fomos salvos pela graça de Cristo inclusive há muitos problemas até mesmo no próprio concílio de Jerusalém após Jesus Cristo ter ascendido ao céu muitos anos depois teve o primeiro concílio e não foi resolvido esse problema Pedro teve a incumbência de pregar para Cornélio e teve que ter uma revelação da parte de Deus para poder ir lá e mesmo assim eles tinham muito bloqueio mas Deus na sua infinita sabedoria e soberania levanta o apóstolo Paulo que faz um grande trabalho ali em toda a Europa em toda a Ásia e hoje nós conhecemos o evangelho graças ao trabalho dele e claro sempre a boa mão de Deus conduzindo todas as coisas e dando crescimento nós temos também um cumprimento futuro onde vai falar que um dia Israel que hoje não reconhece até hoje não reconhece Jesus Cristo como Messias mas vai reconhecer após o período de grande tribulação Jesus Cristo vai vir terra do Amargedon vai ter o julgamento das nações Jesus vai estabelecer então o reino milenar onde os próprios judeus anunciarão o evangelho o evangelho do reino será anunciado então verá o fim então nós temos aqui queridos essa questão também escatológica que já foi também muito abordado entre mestres do ano passado onde teve uma lição inteira sobre escatologia querido a conclusão vai dizer ao estudar os milagres e mensagens de Jesus nos impressionamos com as dificuldades que os judeus tiveram em crer nele e entender os seus propósitos pela incredulidade e dureza de seus corações que isso nos estimule a agradecer mais a Deus por se revelar a nós por sua palavra e vigiar sempre para que nossa fé e esperança permaneçam vivas em Cristo nosso grande pastor Hebreus 13 e 20 onde vai falar que Jesus é nosso grande nosso sumo pastor desejo mais uma vez a você uma excelente aula e a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor 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 e a paz do Senhor